O governo chinês tenta usar comida de rua para movimentar a economia do país. Espetinho. Quando a China estava no meio de uma crise econômica induzida pela pandemia em 2020, o primeiro-ministro divulgou a ideia de criar empregos, incentivando vendedores ambulantes a abrirem lojas em todo o país. Três anos depois, as coisas mudaram. Em grande reversão de política, a economia dos vendedores ambulantes está voltando com muitas cidades suspendendo as restrições aos ambulantes, e incentivando jovens desempregados a montar barracas ao ar livre para revitalizar a economia e aumentar o emprego. Muitas vezes é a única alternativa que uma massa de trabalhadores tem. Não é bom para ninguém, nem para quem tem o comércio estabelecido em uma loja, paga imposto, paga IPTU e certamente nem para o vendedor ambulante. Tenho certeza que muitos deles, para não dizer todos, se pudessem, trocariam a barraquinha na calçada por um emprego formal. Mas muitas vezes é o que sobra. E há sempre uma discussão sobre como as prefeituras devem lidar com isso. Ser permissiva, ser resistente, remover. É claro que depende muito do que o ambulante vende, se é produto falsificado ou não, se é alimento, como condiciona o alimento. Mas hoje em dia é fundamental ter alguma espécie de tolerância, porque não há emprego. Se a gente estivesse vivendo em um ambiente de pleno emprego, assim como na China, se houvesse um ambiente de pleno emprego, a economia crescendo para trazer todo mundo para a formalização, aí é uma nota. Agora, com uma economia claudicante, sem emprego, especialmente para os mais jovens, lidar com o ambulante na borrachada, como a gente vê muitas vezes acontecer, do fiscal tentando remover os ambulantes que estão na calçada, é delicado, é uma discussão delicada. Obrigado.